Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 Contato logo afim A topo do morro Zemult 89 500 m 500 m 500 m 100 m Vamos ver se vai ser problema ou não Se eles descerem pra nossa posição A gente já passa tudo Contato logo afim 139 Leito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um Siggy pega a posição do Garmos Desloca até a MIG american prophecy Soca o Cap uso vai deslocar contigo até aquele barraco que tem do lado está 50 Deslocar precisa enviar errou Eu vou colocar na lateral direita da casa aqui, o laser. Bora, pegar a casa. Pessoal com o atirador na sacada, terceiro sobrado, lado esquerdo. Quando eu botei? Eu acho que a gente tá na parte da frente da casa, bloca daí. Bate. O que 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 se fecha aqui na frente? Poxa, dá um check-me aí. Você caiu. Viu? Contado na retaguarda, nossa. O que é que se fecha na frente? Poxa, dá um check-me aí. Você caiu. Tô contado na retaguarda. Nossa. Cacrado aí Faz a porta aí Tenório, faz a outra porta lá Ela tá desinfluindo dois segundos Ah, a situação tá desinfluindo Ficou uma que eu rasgo Tomei o corpo dele Olha ela aí, essa situação é uns 50 Tá desinfluindo a batida Toaster, sai da casa e segue em sentido sudeste pela rua aqui Tô ótimo Ficou aqui Ficou aqui Vou descer, Sigis Olha, puxa a retaguarda da casa A tua esquerda aí Sigis, coloca o tenório lá Pode ficar em P3 lá Segundo Ficou subindo primeiro andar Ficou, essa minha tá roada na casa Pra isso Tá super mirando essa de piscar no oeste Pode começar o deslocamento do SIG depois né Então olha, se sumir o SIG segue reto aqui Deixa só o SIG chegar a gente no SIG Tá dando um denunciado aqui do mundo Pode puxar essa guarda aí, puxar, fala do SIG Puxar SIG, dois, dois, três Vai lá Vamos da casa, vamos da casa Vamos da casa